Bom dia gente, estamos aqui na luta Mabel já está aqui nos preparativos para a nossa festa A minha festa é de Sara né Mabel Que será amanhã gente E hoje estamos aqui nos preparativos Mabel está preparando aqui o que mesmo Mabel, beijinho né Beijinho gente, aqui ó Mabel estava preparando Vai esperar agora esfriar Pra gente botar a mão na massa Como diz a história né A gente começa a enrolar Ontem a gente já fizemos uma boa parte Esquecimos de gravar Que é uma correria, uma coisa e outra Mas hoje a gente vamos gravar esse vídeo Mostrando as coisas que a gente É os doces, só os doces né Que o salgado na verdade Mabel já fez Mabel e com a menina que trabalha com ela Sabe fazer e fizeram os preparativos do salgado Aí a gente achamos melhor fazer Peraí, deixa eu terminar A gente achamos melhor fazer Porque além de ficar mais barato A gente vai fritar eles na hora Pra servir quentinho Não foi assim Mabel Então gente Mabel aqui vai dizer o que foi que fiz Bolinho de queijo Fiz bolinho de charque Bolinho de calabresa E coxinha Não foi lá em mim Foi Aí agora eu vou fazer Já fiz o brigadeiro Mas a gente deu pouco Então vou fazer mais Aí fazendo beijinho Eu fiz o que mais Até a maçãzinha Não foi? Foi a maçãzinha Que na verdade não foi nem maçã Foi laranja O que foi amarelinha né Ficou as laranjinhas E bolinho de calabresa E bolinho de calabresa E doce de calabresa E doce de calabresa Doce de calabresa E hoje vamos fazer o que mais? Beijinho Mais brigadeiro Mais brigadeiro E ninho com nutella Ninho com nutella Uma bela chique Viu gente Aqui ó Pronto A gente vamos mostrando a vocês O passo a passo Vamos esperar agora Esfriar Pra poder dar o que mais Pra deixar tudo pronto Pra enrolar Porque fica Para Aí vai mexer Aí fica quente Aí tem que esperar Gasta o tempo E hoje mãe E eu vou fazer isso Que a gente é poderosa Samabe Gente aqui As meninas estão com a mão na massa Amabele já tá preparando o que mesmo Amabele? O meu é fazer o de leite ninho Que aí eu vou colocar nutella Leite ninho com nutella Né assim? É E Laine tá até E Laine tá preparando Mais brigadeiro Que já foi feito a parte ontem E aí Laine Qual foram os ingredientes Que você usou aí? Só o leite condensado A quantidade? Duas caixas? Foi duas caixas de meia E Nescau E uma colher de manteiga Pronto Aí leva ao fogo Até dar o ponto Né? O ponto é soltando a panela É O ponto eu acho que todo mundo sabe Quando estiver soltando Bem solto da panela É que aquela gente coloca Numa vasilha E bota pra esfriar Né? É E aqui Mabeli Vai fazer duas caixas É assim Mabeli? Três Três caixas Que a gente vai fazer Esse preparativo Aqui gente Vai ser a carne De um De um carneiro É Esse vídeo Dessa carne cortando Vai estar no canal De Edson E aqui Eu vou fazer um guisado Né? Ó Aqui que é a parte Da carne pescoço Essas coisas aí A gente vai preparar Um guisado Pro almoço Amanhã Que amanhã Tem um bocado de gente Que vem pra almoçar aqui E as meninas Estão aqui na luta Né? Com a mão na massa Gente, ó Já tá quase no ponto Né, Lainy? Ó Já tá se soltando Tá vendo? Da panela Esse é o brigadeiro Já tá se soltando Da panela Já, já Ó Ela já vai tirar Né? Tá quase no ponto Tirar, né, Lainy? É Depois que eu tirar Eu volto a mostrar Aqui Já esfriou O beijinho Né, Mabi? Esfriou Desfriou Mabé Já tá fazendo As polinhas, né? Deu um ponto Deu um ponto Aí passa aqui, ó Ah O coco, né? Alado E eu vou arrumar O meu serviço É botar Botando nas caixinhas, né? Mas eu acho que eu vou Da primeira carne, beleza Aí eu venho fazer isso Pronto Quando a Bruna chega por aqui Até ele faz Pronto, gente Ó Lainy vai tirar agora Desfornar, né? Desfornar não, né? Tirar da panela Bota não Vou fazer aqui Pra esfriar Tá bom Já botou nessa aí Pronto Pronto Aqui tá as bolinhas De beijinho, né? Vamos ficar aqui Com a mão na massa Agora Gente, ó Finalizando O brigadeiro Tá aqui, ó É brigadeiro e o que, Mabel? Esse aqui ficou de prestígio Porque acabou o... O granulado, não foi? O granulado, é E o outro O Nutella Já fez? Não Já pode ir agora É, já já Volta pra mostrar O Nutella Como é, né, gente? As obras aqui De Mabel Mabel está aqui, ó Com a mão na massa Gente, as meninas Estão aqui Com a mão na massa E isso aí Como é que se chama, gente? É o de leitinho É o que? É o que? É o Nutella Só que tá faltando Botar Nutella, né? É, a gente vai botar Uns pontinhos em cima Quando terminar Pra não juntar Fazer o molato Minha gente Que pena Que eu não posso comer Essas delícias, né? Infelizmente A glicose alta, né? Porque eu estou muito ansiosa A glicose vai ficando alta E... Tenho que me controlar E não comer essas coisas, né? Mas vai ficando convidado Não é, Maria? É A gente pode falar, senhora É Pronto, gente Mabeli já tá colocando aqui A Nutella, né, Mabeli? Oh, meu Deus do céu Que é o molhinho de mamãe Ó, gente A gente tá fazendo Uns furinhos Tá vendo? Ah, é aqui Eu Espera aí Não é uma doceira Mas ficou Pronto Fizeram os furinhos Ó, todos Nos Doce, né? E Mabeli agora Tá colocando A Nutella, né? Agora Aqui, ó Isso aqui Falta colocar E ali Tá os brigadeiros Com os Prestígio Prestígio É porque faltou Granulado Aí terminaram Com o Prestígio E aí, Dita, é o que? Não, só é a tampa Pronto E gostoso, né, minha gente? Porque é leite Minho mesmo Eu comprei leite Minho Porque Eu já tinha feito Eu já tinha provado Com leite normal Mas Minho é minho, né, gente? Minho é minho Aí Aí E do jeito que tá caro o leite Tá o mesmo valor do leite Lindo É melhor Dar pela Pronto, gente Depois quando terminar A gente volta a mostrar Né, Mário? É É que você vai fazer isso Eu tô só preenchendo Um buraquinho Gente, ó Aqui A mina finalizaram, né? As coisas Ficaram tudo gostosas Tudo deliciosas Tinha uma cara de bonito Pena que eu não posso comer, né? Mas fica pra os convidados, né? E... Aqui o quê? Eu já tava aí Sua Sua Não é É, mas eu tô pregando Obrigada pra Fábio Também num de cada Terminemos a parte dos doces Não foi, Mário? É Dizendo bastante doce Nós tínhamos quantos? Os 700 é o mais, não foi? Não, mas né? Aqui já guardou, não foi? Foi, já tá tudo guardado Então a gente vai mostrar Todos os doces Porque eles tinham passado Papel filme Que é pra não entrar vento Pra não ressecar, né? Foi Então vamos ficando por aqui E vou mandar um abraço pra... O Valdenice, é? Valdenice e Guilherme de Bonito, né? É Acho que é isso Valdenice e Guilherme de Bonito Da cidade bonita Aqui em Pernambuco Sinta abraçado por nós E por toda a família Colatino Que Deus abençoe vocês E... Até o próximo vídeo Se Deus quiser, né? A gente vai fazer um vídeo, minha gente Fiquem aí A gente vai fazer um vídeo Da mãe se arrumando, né? É Fazendo um e a cabeça Aí eu acho que talvez poste A gente só poste esse vídeo Segunda-feira, né? Não, velho Porque a mãe vai estar muito corrida Não sei se vai dar pra postar Mas um abraço a todos Que nos seguem Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, gente Um beijo